Não é muita informação, muito detalhe, mas mostrando como que é a qualidade da água coletada, como que é a qualidade da água tratada, inclusive com informações aqui do site da Arsai, que é a agência reguladora que acompanha o trabalho do SAI, que podem ser verificadas aí pelas pessoas, junto com o material que cada um recebeu em casa, e mostrando que a qualidade da água que é entregue nas residências hoje é uma qualidade boa do SAI. E aí a gente fecha aqui o material do SAI, lembrando aqui algumas dicas, dicas para o consumidor ajudar aí no uso adequado da água. Então vamos lá. Para lavar o carro, não utilize duchas e mangueiras, que ficam na maioria das vezes, sempre abertas e gastam cerca de 560 litros de água em média, para lavar um carro com mangueira, ou com essas duchas aí que o pessoal usa. Agora, se for lavar com um balde, a pessoa lavar da melhor maneira, quem sabe lavar um carro bem lavado e gasta menos água, é colocado aqui o seguinte, que é possível lavar um carro com um balde e gastar, presta atenção, conseguir um bom resultado com apenas 40 litros. 560 com a mangueira aberta, 40 com o balde. Vamos simplificar aqui e jogar esse 40 para 50, vamos dar 10 litros de lambuja, vamos dizer assim. Imagina aí, são mais de 10 vezes a quantidade de água, 560 litros, dá mais de 11 vezes 50. 11 vezes 50, dá 5 a 50. Com o balde dá para lavar com 40. Então vamos pensar direitinho aí, o que esse povo está fazendo? Ele fica o dia inteiro, domingo lá, fica a manhã inteira lisando o carro e jogando água fora. Então pensa bem se é assim mesmo, tem que melhorar esse negócio aí. Outro, que aí todo mundo já sabe, mas não tem jeito de não falar. Limpar a calçada. Para limpar a calçada, passe primeiro uma vassoura. Não varra o lixo e a poeira com a mangueira. O pessoal fica lá, esguicha a mangueira para perto, a pontinha da mangueira, ou põe aqueles esguichos ali, ou põe aqueles aparelhinhos de limpar, que o pessoal tem de pressão, e joga a água e fica lá 2, 3 horas lisando a calçada com a água. Você pode economizar muita água, inclusive reduzir a sua conta, porque a água tratada é paga. E a gente lembra que recentemente, em uma reunião do Codema, o pessoal chegou a citar, não vou falar o nome do prédio, mas vou falar mais ou menos daqui, é quem conhece sabe. Tem um prédio no centro da cidade, aí quem falou isso é morador do local, e infelizmente, no dia seguinte eu passei lá na frente e estava acontecendo exatamente isso. Tem um prédio, aliás, um, foram vários, mas foram citados dois, eu vou falar mais ou menos onde é que está um deles. Perto de uma praça, que se chama Praça do Expedicionário, no centro de Itabira, tem um prédio que tem aí residências e comércios nele, que o pessoal lava a calçada com a água todo dia, todo dia. É verdade, eu já vi. Então, gente, cuida desse negócio aí, vamos lavar a calçada? De que forma? Primeiro, varre, tire ali a poeira, no máximo, borrifa uma águazinha ali para não dar muita poeira. Depois que varrer, se tem algum cantinho que precisa de lavar, vai lá e lava. Não precisa varrer com a mangueira, isso não existe. É água jogada fora, lembrando aqui, como é que a conta a gente fez? Mais ou menos 250 milhões de litros de água estão sendo jogados fora por mês em Itabira. Então, vamos cuidar aí. Tem muitas outras dicas aqui, mas essas duas, acho que já dá para pensar bastante. Para lavar o carro, você gasta mais de 11 vezes mais do que se lavar com o balde quando lava com a mangueira. Então, vamos lá. Então, vamos dar mais uma paradinha, a gente volta em seguida com as notícias dos jornais de Itabira. Até já. O dia mundial da água é 22 de março, mas a gente deve valorizar a água todos os dias. Conserte a torneira para acabar com o pinga-pinga. Não demore no banho. Passe o sabão na louça primeiro para enxaguar de uma vez só. Junte a roupa suja para não ligar a máquina de lavar várias vezes na semana. Água é vida, é alimento. Um recurso natural tão importante não pode ser desperdiçado. Faça a sua parte. Rádio Liberdade FM. O tempo em 7,9. A mais comunitária de todas. Louvai a luta dos mineiros que garimpam sonhos e custam riquezas nessas catedrais. Cantai a sua fé divina aos tons dos requiêns tocados pela luz que vem dos castiçais. Saudai a memória dos homens que portas ergueram nas batas e assim no ruteiro da terra fecundaram vilas, quietos e cidades. Brindai aos nossos ancestrais que atingiram a bomba das com sangue e das minagens se fizeram um altar na história das Minas Gerais. Louvai a luta dos mineiros que garimpam sonhos e custam riquezas nessas catedrais. Cantai a sua fé divina aos tons dos requiêns tocados pela luz que vem dos castiçais. Saudai a memória dos homens que portas ergueram nas batas e assim no ruteiro da terra fecundaram vilas, quietos e cidades. Brindai aos nossos ancestrais que atingiram a bomba das minagens se fizeram um altar na história das Minas Gerais. Saudai a memória dos homens que portas ergueram nas batas e assim no ruteiro da terra fecundaram vilas, quietos e cidades. Saudai a memória dos homens que portas ergueram nas batas e assim no ruteiro da terra fecundaram vilas, quietos e cidades. Saudai a memória dos homens que portas ergueram nas batas e cidades. E a gente volta agora então, como a gente falou mais cedo aqui, falando um pouquinho do jornal da Associação Médica de Itabira, na verdade aqui com a data de junho de 2013, mas que trouxe uma série de informações interessantes. Quem não viu pode procurar aí o jornalzinho que vale a pena, pode entrar em contato com a Associação Médica de Itabira, pegar aí o jornal, ler todas as matérias, muito interessante o material. A primeira matéria que eu destaco aqui é uma matéria que fala sobre orçamento público, orçamentos municipais, recursos da prefeitura, bem empregados, podem melhorar e muito atendimento à saúde. Então tem um texto, está aqui na página 6 do jornal, onde é discutida a importância da aplicação correta dos recursos públicos, especialmente na área de saúde. Então aqui tem um trecho contando aqui sobre os volumes de recursos. Com previsão orçamentária para a saúde em 2013, de 76 milhões de reais, mas que pode alcançar até 100 milhões, Itabira tem tudo para se consolidar como polo macro-regional de saúde. A saúde fala inclusive aí do prefeito de Itabira, né, assumindo a importância da prefeitura nessa questão da saúde. A gente sabe que tem muita coisa para resolver. Essa semana mesmo nós tivemos manchetes aí relacionadas à questão dos remédios, né, que parece que caminha para ser resolvido de acordo com o que está na manchete de hoje, do diário. Mas é uma coisa muito importante, não só os remédios, mas o atendimento médico, médico no posto de saúde, o atendimento nos hospitais, a qualidade do serviço e, obviamente, cada um de nós, da mesma forma que na questão ambiental, na questão da água, da poeira, que nós já falamos aqui mais cedo, também na questão da saúde, todo mundo pode contribuir, principalmente através aí da sua participação aí nas entidades da comunidade, nos conselhos, né, e por aí vai. Bom, também um destaque aqui para o compromisso, né, do prefeito também que está aqui no jornal, da Associação Médica, mostrando a necessidade de investir na rede básica, de melhorar aí os PSF, de melhorar as condições sanitárias na área rural, de melhorar as condições de saneamento dentro da cidade, também na área urbana, para a gente poder diminuir, por exemplo, a pressão em cima do pronto-socorro, para organizar melhor esse serviço e, mais uma vez, participem, 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 cobre aí no seu bairro, se o PSF não está funcionando, vê aí se o conselho local de saúde, que tem em cada unidade de saúde, tanto nos PSFs, quanto na policlínica, quanto nos hospitais, tem aí o conselho local de saúde em cada unidade dessa, também o conselho municipal de saúde, procura saber quem são os representantes, procura saber na Câmara Municipal quais são os vereadores que fazem parte da comissão temática da área de saúde, tem muita gente que pode ajudar e cada um pode fazer a sua parte. Também destaque aqui para pesquisas, pesquisas sobre tratamento de asma em crianças, mostrando aqui um trabalho, está aí na página 12 do jornalzinho, vamos só conferir aqui rapidamente, cadê a página 12, está aqui, é o médico Wenderson Clay, que é aqui de Itabira, trabalha aqui em Itabira, fazendo um trabalho, um estudo.